Mariduada, você tá me machuclando! Olha aqui, olha bem, de presente e de madrinha, hein? Isso aqui também vai ficar com você pra sempre, na tua cara, pra você nunca mais esquecer! Isso não fica no jornal, fica com o noivo, fica com o anel! E agora você vai tomar um bom banho! Mariduada, o que você vai fazer? Mariduada, do jeito que você vai fazer!